Senhoras e senhores, eu tô mais ou menos com 40 horas da DLC de Elden Ring. Você deve estar se perguntando, Paty, vale a pena ou não vale a pena? Ó, se você tá aqui é porque você já tem o jogo, né? Então, eu já vou direto ao assunto, é óbvio que a gente vai desenvolver os pontos altos, alguns pontos baixos que eu já tive aqui na experiência antecipada, fornecida pela Bandai. Muito obrigado, Bandai From Software, pela confiança pra fazer esse review. E o guia, em breve, vai sair, tá bom? Vale a pena? Direto ao ponto? Vale muito a pena. É uma DLC fantástica. Com mais ou menos 40 horas, eu estou no último chefe da história da campanha e eu tô no último chefe de uma timeline secundária. Óbvio que eu não vou dar spoiler nenhum aqui. E, manos, tem spoiler, tá? Não nesse vídeo, mas na internet vai ter, porque o que a gente enfrenta, o desenvolvimento da história... Pra quem gosta de a Lord of the Ring, cara, eles melhoraram muito a narrativa do jogo, o jeito que a história é contada e enriqueceram muito a história. Além disso, a jogabilidade, sim, tem muitas mudanças. A dificuldade escala de maneira muito interessante e a gente tem alguns recursos pra diminuir essa dificuldade, né? Pra equiparar o poder do nosso personagem com a dificuldade que foi adaptada ao nosso nível. Então, assim, é maravilhoso, tá? É mais Elden Ring. E se você gosta de Elden Ring, quando eu falar que é mais Elden Ring, você vai falar, mano, não tem do que reclamar, né? Então, vamos começar o nosso review detalhado. Eu só queria já cravar, porque eu sei que tem uma galera que tá ansiosa. E, mano, eu estou amando a experiência. Tá muito boa mesmo. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo, mesmo que eu tenha que citar esses pouquinhos pontos negativos. Já vou começar citando um alerta importante. Problemas de desempenho no PC, tá? Tô jogando no PC, tô jogando em 4K, tudo no máximo e tal. Tive bastante queda de frame, tive algumas boss fights em que a luta congelou. E aí passou, tipo, 2, 3 segundos, a luta voltou e eu tava apanhando, assim. Então, tiveram essas frustraçõezinhas. Eu acho que você não vai passar por isso. Porque deve ter saído já no patch day 1 e atualizações dos drivers das placas de vídeo. Porém, fico alerta que talvez, sim, você tenha problemas de desempenho pra rodar a DLC, tá? Eu vou começar falando, assim, de pontos que eu acho que são destaques 100% positivos. Quando você jogar, você vai perceber, tá? E depois, obviamente, eu vou apontar algumas coisinhas. Mas, mano, vamos começar falando do mapa do Shadow of the Earth Tree. Mais exatamente, o nome do mapa é o Reino das Sombras. É o Reino das Sombras que a gente tem como explorar aí nessa DLC. Obviamente que ele é um mapa menor do que o mapa base de Elden Ring, né? Porém, todo o game design, né? Todo o desenho desse mapa, ele é muito diferenciado pra que tudo seja muito intenso, mano. Então, por mais que ele seja um mapa mais compacto, ele tem uma porrada de biomas, digamos assim. Porque são lugares que você vai e a palheta de cores é totalmente diferente. Então, tem lugares que são mais áridos e você vê pelos tons de amarelo na planta. Tem lugar que é mais mágico, então você tem pontinhos azuis voando. As paisagens, eu acho, particularmente, que estão mais bonitas do que o jogo base, cara. Porque tem umas estruturas, uns castelos no ar, sabe? Umas paisagens, uns horizontes mais longe, assim. Então, mano, o mapa está lindo. E como ele é mais denso, a sensação que eu tive jogando é que ele tem mais carinha de Dark Souls. Porque eu acho que o Elden Ring, ele era mais amplo, ao mesmo tempo que ele era super linear, né? Então, você ia seguindo um ponto de cada vez, um game design pra ir te apresentando as coisas aos pouquinhos. Esse, como ele é mais apertado e mais denso, tipo assim, pô, às vezes você vai ter uma bifurcação. A bifurcação da direita você vai pra baixo, a da esquerda você vai pra cima. Só que a distância é muito grande, cara. O pra cima é muito pra cima. A ponto de que, às vezes, você vai ficar acima daquele inimigo que eles mostraram, que é aquele gigante com uma barra de fogo, né? Então, você vai ficar acima dele. Se você for por baixo, irmão, você vai estar muito embaixo. Você vai estar ou no pé dele ou num subsolo muito legal. Então, assim, a questão de mapa, ela evoluiu tanto que a sensação que dá é que é outro jogo, sabe? Tipo, esse poderia ser um jogo só por ele, por conta desse mapa. E me passou essa sensaçãozinha de Dark Souls 1, onde as coisas estão tão pertinho, elas são tão apertadinhas ali, que é tudo muito conectado. Então, assim, o ponto altíssimo desse jogo é o design do mapa, tá? A exploração tá muito gostosa, tá muito desafiadora, muito labiríntica também, tá? Várias vezes eu me perdi no mapa, por mais que ele seja menor. Então, toda essa parte tá realmente um desafio por si só, né? E eles abusaram muito mais das mecânicas de plataforma. Ou seja, você ter que pular pra alcançar alguns lugares, você ter que liberar algum tipo de pulo diferente. Sim, tem isso. Então, mesmo essa parte, como é tudo mais denso ali, realmente, ela tem um processo muito mais desafiador. E falando sobre o mapa individual agora, por exemplo, a gente tem os castelos dentro do jogo. E os castelos também são castelos mais complexos. Normalmente, são castelos que vão ligar você a vários pontos desse mapa maior. Então, por uma entrada, você vai cair numa catedral, por outra entrada, você vai sair no topo da montanha, por outra entrada, você vai sair numa dungeon gigantesca. Então, eles fizeram esses castelos muito complexos, né? Tem um, cara, que eu fui... Você entra no começo do jogo, eu explorei ele inteiro, matei o boss e tal, e saí avançando. E aí, me perdi. Falei, ué, o que eu tenho que voltar? Mano, aí, de repente, eu voltei e percebi que uma sala desse castelo, ela tinha, tipo, vários andares. E não só tinha vários andares, mas conforme eu puxava umas alavancas, as plataformas desse castelo giravam e me davam acesso a outros lugares. Então, assim, a complexidade de cada um dos castelos e a do mapa, mano, são um negócio, assim, que não tenho nenhum defeito pra falar. É lindo, é bonito e é enriquecedor pra tudo que o jogo oferece. Outro ponto positivo, obviamente, são as boss fights, tá? São batalhas muito difíceis, com recompensas legais, tá? As recompensas são muito boas, eu mesmo, vocês vão ver que grande parte da minha gameplay, eu tô com uma armadura com uns detalhes em azul e duas lâminas. Uma lâmina de fogo e uma lâmina mágica. E aquilo ali é um equipamento só, é uma arma em um slot que você puxa duas armas e elas são totalmente diferentes. Então, aquilo ali é a recompensa de um dos bosses, né? Um dos primeiros bosses que você enfrenta e, cara, carregou a minha gameplay. Por quê? Porque, realmente, são boas recompensas de bosses que são muito legais, né? O primeiro boss, esse que, inclusive, já foi divulgado amplamente, por isso que eu vou falar aqui, porque não é um spoiler, é o dragão dançante, né? Ele é um negócio muito louco, inclusive, pelo que eu conversei, por exemplo, com o Lucky e com o Panetone, esse leão era um dos desafios que estavam pro pessoal testar lá na Summer Game Fest, né? Então, é um boss que ninguém que foi lá derrotou. Com exceção de uma pessoa, Lucky Salamander. O Lucky conseguiu derrotar esse leão, tipo, na segunda tentativa. E ninguém que foi na Summer Game Fest conseguiu, tá? Bizarro, né? O Lucky é brabo. Eu mesmo não venci esse leão de primeira. Cara, eu levei aí lá umas boas, uma horinha, uma horinha... Não, não chegou uma hora, não. Ele foi mais tranquilo. Foi uma meia horinha, 40 menos, pra eu vencer. Então, se eu tivesse ido na Summer Game Fest, eu não teria vencido este leão, tá? Só pra deixar confirmado aqui, o Lucky ainda é a primeira pessoa que conseguiu naquele prazo. Mas, cara, ele é só o comecinho dessa DLC. Os bosses estão complexos, com designs muito legais e pouca coisa... Aliás, nada reciclado, sabe? Tipo, até o momento, eu não vi nada reciclado, tá? Com exceção de dragões. Tem dragões e os dragões praticamente são os mesmos, com algumas exceções que eu não vou falar pra dar spoiler também. Mas, de maneira geral, todas as boss fights são muito únicas e muito imersivas. Eu achei todas bem tranquilas de se fazer. Então, se você tem experiência ou um personagem muito forte no Elden Ring, você provavelmente não vai ter dificuldade nessas boss fights. Porém, as boss fights finais, cara, eu tô com duas aqui, eu tô preso em duas. Uma no final da história, né, da campanha principal e outra de uma questline secundária. E as duas estão muito difíceis, cara. Eu tive mais facilidade com a Malenia do que com essas duas. Pode ser muito pessoal, né? No final das contas, eu tava muito mais imerso no Elden Ring naquela época do que hoje em dia. Mas, são duas boss fights bem complicadas. Não tem imagens aqui, tá bom? Pra você não ter nenhum spoiler. Mas, realmente, são boss fights que foram bastante desafiadoras. Vamos falar sobre desafio. Se você é muito forte no Elden Ring base, você vai chegar muito forte ali no Elden Ring Shadow of the Earth 3. A resposta é sim e não. A gente mantém o mesmo esquema de leveling. Ou seja, você vai usando as runinhas, vai upando os atributos. Então, se você tem uma build muito forte ali, eu imagino que a build de tanque, por exemplo, vai estar muito forte. Você vai entrar de boa na DLC. Porém, a DLC colocou dois elementos novos pra melhorar a dificuldade. Porque, assim, você vai chegar e aí, vamos... Cara, eu vou falar em números redondos aqui só pra ficar fácil. Mas, tipo, o monstro vai ter... Ele vai te dar uma porrada e vai te dar 100 de dano. Você vai dar uma porrada no monstro e você vai dar 1 de dano. Números ilustrativos, tá? Mas, é isso. Ele vai te dar 100 de dano e você vai dar 1 de dano. Tem um novo recurso no jogo que faz com que o inimigo, quando ele te bata, ele pare de dar 100. Ele vai começar a te dar 98 de dano. E você vai começar a dar 3 de dano. Independente da sua build, tá? São dois recursos que você encontra explorando o mapa, né? Então, esses recursos são os recursos que são a benção do reino das sombras. São dois tipos de recursos. Um deles é a benção da umbrárvore. E o outro é a benção da cinza espiritual reverenciada. Então, o primeiro ponto é esse. O inimigo te dá 100, você dá 1. Você upa um nível disso aí, você vai dar 3. O inimigo vai dar 97. Você upa outro nível, o inimigo vai dar 95. Você vai dar 5. Então, essa é uma maneira de nivelar a dificuldade. Lembrando que essa dificuldade é adaptativa. Então, por mais que você esteja muito forte lá no jogo base, quando você chegar aqui, você vai ter essa dificuldade e você vai conseguir fazer essa diferença. Ah, mas minha build já é muito forte. O ponto é que essas duas bençãos, elas upam a sua build em porcentual, em percentual. Ou seja, tipo, pô, você tem uma arma que dá 1.000 de dano. Dane-se. Eu tô colocando números aleatórios, tá? Mas aí, quando você subir isso aqui, você vai dar 10% a mais do que você tem. Entendeu? Então, você vai ganhar percentual em cima da sua build. Então, ela é uma build combada em cima da sua build. Bem legal de fazer. De novo, é uma recompensa que você ganha explorando. A maioria desses itens estão no cenário, tá? Então, você vai pegando eles e vai upando quando você para ali nas bonfirezinhas, tá bom? Qual que é o negócio? Tem uma diferença entre os dois. Você não precisa upar ou um ou outro. São recursos diferentes, tá? E conforme você vai upando esses recursos, o primeiro é isso. O primeiro diminui a força do dano e aumenta a sua força. E o segundo, que é a benção da ciência espiritual reverenciada, ela é a mesma coisa. Porém, para as suas cinzas, né? Para os seus summons, para as suas invocações. Então, vamos supor que você use, por exemplo, aquela lá, aquela mímica lá, né? Que cria uma cópia sua. Então, ele vai criar uma cópia sua com a benção da umbrárvore. Ou seja, ele vai dar mais dano e tomar menos dano. E ele ainda vai somar esse da ciência espiritual. Porque esse da ciência espiritual, ele faz a mesma coisa. Só que para o summons. Então, o seu summons vai dar mais dano e vai tomar menos dano dos inimigos dentro do reino das sombras, tá? Onde que essa coisa realmente faz efeito? Somente ali no reino das sombras. Então, quando você voltar para o jogo normal, que você pode voltar a qualquer momento, tá? Você pode abrir o mapa, pressionando o R1 ou o RB, dependendo do controle que você estiver jogando. Você vai abrir o mapa principal do jogo, o mapa do Elden Ring. E você pode voltar a se teleportar para o mapa normal e utilizar, por exemplo, os NPCs. Os ferreiros, por exemplo, estão lá no mapa normal. Então, frequentemente, você vai voltar para o mapa normal para fazer o up dos seus equipamentos e voltar para o mapa da DLC, tá? Ele realmente é uma extensão. Ele abre como um segundo mapa, mas ele é uma grande extensão do jogo. Falando em extensão do jogo, o Pati ficou a hora certa de fazer. Porque estava um pouco confuso. Eu sempre fico um pouco preocupado, porque o Elden Ring tem muito daquilo. Pô, você avança um certo ponto e aí você deixa outras coisas por fazer. Ele fica depois, obviamente, como a gente já falou aqui. Você tem que primeiro vencer o Radan e depois você vence o Mog, né? Aquele bicho do sangue lá. Se você não sabe como, eu vou deixar o link, tanto na descrição quanto no final do vídeo, para o meu guia, para você conseguir chegar até lá. Depois que você mata o Mog, você acessa aquele braço que está para fora lá, o braço de Miquela. E você vai para a DLC. Você vai ter se teleportado para esse segundo mapa. Eu estou com dois personagens. Um personagem que eu rushei Mog, né? Então, eu não matei o Gigante de Fogo. Eu parei no Mog e acessei a DLC. E outro personagem que eu zerei o jogo, que eu matei o Radagon, mas que eu não dei New Game Plus. Então, eu estou com esse personagem aqui, que é o jogo finalizado, sem New Game Plus. E dá na mesma para a DLC, tá? E o legal dessa DLC é que ela se encaixa muito bem. Porque, como eu falei, a dificuldade é escalável. Então, não importa se você zerou, se você não zerou o jogo, se você rushou Mog ou não zerou. A dificuldade estará adaptada a você. E para você diminuir a dificuldade dos confrontos ali, você tem que farmar esses itens que eu falei. E fazer esses upgrades que eu falei. Certo? Então, falamos do mapa, que é excepcional. Boss Fights, que é excepcional. O desenvolvimento é bom. Vou falar um pouquinho sobre a narrativa, a história. Porque eu já falei no começo do vídeo que ela melhorou, né? E ela melhorou mesmo, tá? Ela é muito menos metafórica. Eu sinto que a história da Elda Ring, até por ser muito grande e tal, Tem personagem que você interage e eles não explicam direito. Ele, tipo, repete uma coisa muitas vezes. Então, a história fica meio subentendida. A galera que é mais aficionada vai lendo os itens, né? Vai captando a história de vários pontos na Elda Ring. Aqui na DLC, não. Ela é uma história muito mais guiada, muito mais pontual por alguns NPCs que você é apresentado, né? Tem a sinopse. Eu não vou falar nem a sinopse, porque talvez você não queira saber. Mas tem NPCs ali que têm um objetivo em comum com você. E as NPCs vão falando, ah, eu sou a pessoa X e eu tô aqui por causa disso. E a gente é aliado. Aquele cara ali é a pessoa Y e ele tá aqui por causa do motivo Z. E ele também pode ser seu aliado, mas eu não confio nele. Então, assim, ela ficou uma história muito mais narrada, muito mais comentada. Mesmo as boss fights, quando você entra na boss fight, né? Tem aquela apresentação que tá lindo também. Os visuais estão muito legais. Os bosses já se apresentam, explicam um pouquinho o motivo deles. Então, a coisa tá muito mais clara quando é o sentido de história. E toda a história da DLC é amarradinha. Ela é um ampliamento de história, né? Então, ela é uma história meio que, tipo, é um pouco mais desse universo de Elden Ring. Mas ela é toda amarradinha ali dentro da DLC, tá? Então, se você jogar, você vai só enriquecer o seu conhecimento sobre o game. Tá bom? Então, outro ponto de destaque aqui sobre o mapa individual são as dungeons. Antigamente, eu acho que as dungeons da Elden Ring eram meio repetitivas, principalmente na questão de visual. É que eles fizeram um novo design de dungeons com vazinhos, tá? Não vou falar muito mais além disso, não. Mas são dungeons bem legais de fazer. E tem toda uma temática vasos, que é bem legal. E tem uma temática bem diferente, que também dá um pouquinho de variedade nas dungeons. Porém, agora eu vou falar um dos pontos fracos, tá? É a primeira vez que eu faço um review de DLC aqui. Então, eu não sei que pontos que são óbvios ou que pontos que não são óbvios. Mas esse, pra mim, acaba entrando num ponto negativo, por mais que seja óbvio, né? Eles reutilizam muita coisa do jogo original, né? Do jogo base. Isso é bom, em alguns sentidos. Porque, como eu falei, é mais Elden Ring e Elden Ring nunca é demais. Porém, algumas vezes, principalmente no começo da DLC ali, você fala Caraca, eu tô matando praticamente os mesmos bichos, sabe? Que eu matava no Elden Ring. Então, o comecinho ali, eles reutilizam inimigos. Você tem pouco acesso a novos itens no começo. Então, a princípio, você vai ficar meio Ué, mas eu já lutei com 40 dragões iguais a esse. Que nem eu citei. Eu já lutei com inimigos iguais a esse. Então, o comecinho da DLC, ele fica um pouquinho mais engasgado. Eu acho que, inclusive, o pessoal que faz review meio que na pré-ESA, que joga 5, 6 horas e faz review, vai provavelmente atropessar um pouquinho nessa questão. Atropessar? Tropeçar? Tropicar? Não lembro. Mas, enfim, o pessoal que faz review meio apressado, você vai acabar vendo isso algumas vezes. Porque o começo do jogo ali, ele parece uma extensãozinha tão de leve que você fala, pô, parece que eu tô só jogando a mesma coisa de novo, sabe? Mas depois de algumas horas, depois de enfrentar alguns chefes, aí o jogo se amplia, né? Então, você começa a ter acesso, sim, a muitos novos equipamentos. Equipamentos que realmente fazem uma diferença bem legal na gameplay. Porque, por exemplo, a maioria das armas agora tem ataques muito mais coreografados. É mais bonito mesmo, sabe? Tipo, você aperta um botão e o personagem dá um combão gigante. O que te deixa muitas vezes vulnerável, mas que aplica vários efeitos. Então, eu mesmo uso uma espada que só de eu apertar R2, né? Ele segura com as duas mãos. Ele bate com a espada de magia e ele bate com a espada de fogo. No mesmo movimento, assim. Parece uma dança, tá ligado? Então, é... E o inimigo toma efeito de fogo e toma efeito mágico. Então, ao longo da gameplay, isso vai sendo apresentado pra você. Mas, é mais pra quem tem paciência, pra quem construiu uma build diferente, né? Tem agora aquela buildzinha da porradaria. Então, tem um objeto que não é que você começa a dar bicuda na cara dos inimigos, sabe? Então, nesse sentido, é bem legal. Mas o começo, essa reutilização de assets, torna o início um pouquinho mais maçante, tá bom? O resumo da ópera, senhoras e senhores, porque eu acho que eu já falei bastante aqui, é... Em breve vai ter guia, tá bom? Principalmente das boss fights. Eu acho, honestamente, que não precisa. Principalmente se você jogou bastante Elden Ring. Você vai ter alguma facilidade. Mas eu vou explorar um mapa com vocês pra mostrar alguns labirintos. Mostrar onde vocês conseguem pegar esses itens que nivelam a dificuldade. Porque tem, sim, muita coisa legal pra explorar. É uma leve reimaginação de como o Elden Ring funciona. Mas muito leve mesmo, porque a base do Elden Ring tá ali. E é uma base muito sólida, muito boa. Não acho que é uma DLC que vai inovar, que vai mudar o jeito que vemos o mundo dos games. Como foi o Elden Ring, né? O Elden Ring é um jogo que realmente, ele mudou o conceito das pessoas. Ele trouxe muitas pessoas pro jogo Souls-like. Mas essa DLC, ela só se firma realmente pra mostrar que o jogo é muito bom. Então se a gente tem um Elden Ring que é um jogo nota 10, você coloca essa DLC e ele vira um jogo nota 20, tá ligado? Porque ela realmente é muito boa. Ela entrega tudo que ela se propõe a fazer. Ou seja, enriquecer o mundo de Elden Ring com equipamentos, com lore, com mapa, com paisagens, com trilha sonora, com boss fights. Então, de maneira geral, eu tenho que te recomendar fortemente a jogar essa DLC de Elden Ring. Porque eu estou encantado. Tive esse problema de desempenho, acredito que no Day One deve resolver, tá bom? E acredito também que consoles não devem sofrer com isso. Mas eu sofri um pouquinho. Então fica ligeiro aí, principalmente no seu PC. Se você tiver um PC um pouquinho mais simples. Talvez também, é que eu estou forçando, jogando 4K, com tudo no Ultra. Enfim, talvez se eu tivesse reduzido os gráficos, melhoraria. Pode jogar. É bom. Tá bom? Se você está perdidaço e você ainda não zerou o Elden Ring ou não sabe como chegar na DLC, vai aparecer aqui na tela a minha playlist do Facilitando o Elden Ring. É um conteúdo meu que eu tenho muito orgulho. Eu reassisti ele recentemente e ele ainda está super atual, super funcional. Então se você não zerou o Elden Ring, o Gui está ali. E agora essa DLC vai ter mais conteúdo de Facilitando. É uma época que eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz na época que meu pai estava internado, né, mano? Então era uma época muito difícil da minha vida. E eu sinto que eu dei o meu melhor naquele conteúdo. E até hoje ele está vivo e ele é muito bom. Então eu acho que se você tiver alguma dificuldade para zerar o jogo lá, é realmente um Facilitando. Mas eu tenho certeza que agora vai ter mais conteúdo, ainda melhor, sobre essa DLC. porque tem muita coisa muito boa aqui, fechou? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve para mais conteúdo. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu e tchau.